Quem plantar a paz Vai envolver amor Obrigado, mestre! Um grande enfoque De liberdade Na estação que meia ecoou Simbora Mangueira! Quem plantar a paz Vai envolver amor Um grito forte De liberdade Na estação que meia ecoou Quem plantar a paz Vai envolver amor Um grito forte De liberdade Na estação que meia ecoou Com o farão Com o farão do céu Lutou para liberar Surgiu um caminho de luz Pra demoniar a história O exito para o farão Com o riqueza No alto da linha O mundo sonhava na prova O que meia ecoou A vida seria O que meia ecoou As graças ao trigo A esperança que meia no brilho O que meia ecoou Com o farão do céu 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 Deus é a rei da cidade, o rei do lado da humanidade Força pro mundo, Brasil, Brasil, o caminho da felicidade Quem plantar, quem plantar, a paz, vai poder amor Você não pode se libertar, e vai estar a sua primeira Eu vou, quem plantar, quem plantar, a paz, vai poder amor Eu fico forte, se libertar, a ex-nação de arco Um farol, um farol do céu Eu fico, a guerra, os seus caminhos, a terra, a história Um exito farol, com riqueza, grande a guia Do mundo, sonhava, que me levantou, a liga seria Do mundo, as lágrimas do brilho, a esperança que é o caminho Do mundo, o mundo de amor, esse é o presente, o sacramento desse novo É o tempo que sobra a poeira, segue o ouvido, o sacramento desse novo Do âmido, o avô, o sacramento desse novo Do âmido, o sacramento desse novo O mar virou, vai se alembrar, de esperança e ilusão Por a nossa proteção, a vontade de Deus é a vida